Hoje nós temos aqui uma joia automotiva para te mostrar a mais recente criação da Jeep para o mundo dos SUVs compactos, o que também pode trazer para essa empresa mais um troféu, o Jeep Avenger. Aperte os cintos e se prepare, porque hoje você vai conhecer algo que de fato chega a ser off-road. Em setembro de 2022, durante o Salão de Automóvel de Paris, que a Jeep mostrou pela primeira vez o Avenger, numa onda de empolgação, as 10 mil unidades colocadas à disposição em pré-venda simplesmente voaram. Não sobraram nenhuma, tanto para a versão a gasolina, quanto para a versão elétrica, que por sinal, essa última tem um grande valor lá na Europa. A produção do Avenger, o SUV mais compacto da Jeep até hoje, acontece exclusivamente na cidade de Titi, na Polônia. Isso mesmo, pessoal. A nova aposta da marca é um produto 100% europeu, concebido e fabricado em território europeu, usando a já consagrada plataforma CMP, que é uma utilização Peugeot Citroën presente em carros como o Peugeot 2008. E nesse momento, a Stellantis montadora, cuja tem a responsabilidade dessas marcas, mostra que tem um as na manga na hora de jogar. O Avenger, que começou a circular pelas ruas recentemente, já desponta com um verdadeiro sucesso. O SUV já nasceu colecionando prêmios, se é que isso é possível. Como o carro do ano de 2023, premiado pelo Salão de Bruxelas na Europa, além de ser laureado como o melhor SUV para a família e o melhor carro para mulheres. Visivelmente, esse carro tem muitos prêmios, mas o que impressiona mesmo é quando nós começamos a falar de números. Mas antes de falar sobre a ficha técnica, eu preciso falar um pouco sobre o visual dele, que traz o DNA da marca Jeep, coisa que nós já estávamos perdendo nos atuais carros da montadora. Visualmente, inclusive, ele também herdou algumas linhas do Jeep Compass. Com uma carroceria robusta e bem angular, o SUV compacto tem a aparência aventureira que a marca tanto preza desde a sua origem, o que já dava saudades para os amantes da Jeep. Já que os atuais não estão mais na pegada off-road, eles estão muito mais para luxo, o que aconteceu no mercado de SUVs no mundo todo. Que inclusive, falando de off-road, o Avenger possui características propícias para esse uso. Começando com a sua estrutura para os expressivos ângulos do veículo, que garantem a sua performance em territórios mais difíceis. São 20 graus como ângulo de ataque na parte frontal, 20 graus de transposição e 32 graus de saída na parte traseira. Além disso, imagine só, com uma altura de 20.1 centímetros em relação ao solo, o Avenger tem a maior distância do solo de sua categoria. O design do Avenger é recheado de destaque, como a grade dianteira e os faróis full LED, que dão um toque moderno e atraente ao SUV. As rodas podem ser de 16 polegadas na versão de entrada, aro 17 na intermediária e aro 18 com pintura bicolor na versão top de linha. Em questões de tamanho também, o Avenger tem como proposta ser bastante compacto. Mas não se engane, porque o que ele perde em algumas medidas, ele impressiona por ser tão similar aos irmãos maiores. Por exemplo, vem com apenas 4.8 metros de comprimento, que para colocar uma perspectiva de comparação, o Jeep Renegade tem quase 20 centímetros a mais, medindo 4,26. No entanto, a capacidade do porta-malas é uma grande surpresa. 380 litros na versão a gasolina e 355 litros na versão elétrica que o Avenger possui. Contra o seu irmão um pouco maior, o Renegade, que só possui 320 litros de capacidade no porta-malas. E quando falamos de espaço interno, aí é que vem a maior surpresa. Enquanto o Renegade tem 2,57 metros entre os eixos, o Avenger vem com 2,56, apenas 1 centímetro a menos, mesmo com quase 20 centímetros a menos no comprimento total. Isso, com certeza, faz com que o pequeno SUV tenha um excelente aproveitamento de espaço interno, que, por sinal, falaremos dele logo em breve. Sobre a motorização e ficha técnica, inicialmente o Avenger terá duas versões. O que não posso mentir, a primeira não me enche muito os olhos e deixa bastante a desejar. Porém, ela vem equipada com um motor 1.2 turbo de 3 cilindros a gasolina, capaz de produzir somente 100 cavalos de potência, combinado com um câmbio manual de 6 marchas. Suspeita-se, inclusive, que esse seja o motor PureTech da Peugeot Citroën, usado em vários outros modelos com a mesma plataforma, como o 208 e o 2008. Essa, inclusive, é a versão que a Jeep considera trazer para o Brasil. E, mais uma vez, a minha indignação de sempre, que é o nosso país ficando simplesmente com as piores coisas do mundo automotivo. Porém, a empresa afirma que isso só será viável com a produção do veículo em território nacional. Não foi descartada a produção de versões com câmbio automático, bem como a possível introdução de uma versão a diesel para certos mercados. Mas nós sabemos, infelizmente, para o Brasil, ele não terá as características necessárias para ter esse tipo de combustível. É importante também ressaltar que, enquanto o modelo tem apenas tração dianteira, mas a Jeep promete para daqui a um ano o Avenger ter o sistema de tração 4x4, mantendo-se fiel às origens da marca, o que, mais uma vez, o carro nos presenteia. Embora a versão a gasolina seja uma opção, o verdadeiro destaque do Avenger que vem chamando a atenção e conquistando prêmios na Europa é a sua versão elétrica. Com um motor de 156 cavalos e torque de 26,5 kg, alimentado por um conjunto de baterias íon-lítio de 400 volts e 54 kW de capacidade hora, o Avenger elétrico promete surpreender. Com um carregador de 100 kWh, em apenas 24 minutos é possível aumentar a capacidade de carga de 20 para 80%. A Jeep garante que, com apenas 3 minutos de carga, é possível obter 30 km de autonomia. Segundo a fabricante, a autonomia total do conjunto é de 400 km em uso misto, chegando a 550 km em condições urbanas com velocidades reduzidas. Entretanto, testes independentes mostraram que a autonomia real tem ficado um pouco abaixo desses valores, mas não revelaram ainda os números. Por dentro, o Avenger oferece um painel de controle de design minimalista e moderno. O interior é bem distribuído, com muitos compartimentos para guardar objetos. Além disso, os revestimentos são de ótimo gosto e se harmonizam perfeitamente com a proposta do carro. O detalhe na cor da carroceria dá um toque alegre ao ambiente, que também conta com uma textura que melhorou os aspectos dos plásticos duros e escuros. O espaço interno da cabine é bem aproveitado, com o seu entre-eixos apenas um centímetro menor que o da Renegade, proporciona um espaço satisfatório para quatro adultos viajarem confortavelmente e com bastante espaço para as pernas. Em relação à tecnologia, o Avenger é um show à parte. Ele apresenta um painel de instrumentos 100% digital para o piloto, com uma tela de 7 polegadas, além da central multimídia de 10.2 polegadas, que oferece uma interface intuitiva e conectividade com o smartphone através de integração com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Além disso, conta com um avançado recurso de segurança, como direção autônoma nível 2, controle de cruzeiro adaptativo, assistência de faixa, controle de estabilidade e sistema de monitoramento de pontos cegos 360 graus. A marcha é controlada por quatro botões, abandonando o estilo joystick. Felizmente, também existem botões físicos para as funções de climatização. No entanto, o ar condicionado é apenas de uma zona. Os bancos dianteiros têm função de massagem e são ajustáveis eletricamente. Já a tampa do porta-malas possui um sistema de funcionamento bem difícil de encontrar entre seus concorrentes, o que seria um grande diferencial, com a abertura e fechamentos elétricos. Um ponto de destaque tecnológico são os serviços de conectividade, com a plataforma Uconnect, que permitem diversas interações do veículo na palma da sua mão. Apenas com seu smartphone, através de um aplicativo, é possível travar e destravar as portas, acender os faróis, obter informações como nível de bateria ou combustível, pressão dos pneus, distância percorrida e até mesmo lembretes para realizar a revisão do carro. Você também pode enviar itinerários para o carro, definir alerta de limite de velocidade e até mesmo intervalo de tempo. O Avenger é comercializado em três versões, a de entrada, chamada Longitude, a intermediária, chamada Altitude e a top de linha, chamada de Summit. Há também uma seleção de sete cores para a carroceria e cinco pacotes de personalização, que possibilitam, por exemplo, a escolha de decalques personalizados para o capô. O preço na Itália, onde o modelo foi projetado, varia bastante, de 22.900 euros até 27.900 euros para a versão à gasolina, e também de 32.000 euros a 39.600 euros na versão elétrica. Embora haja estudos sobre a possibilidade do Avenger ser vendido no Brasil, sabemos que a Jeep tem liderado o segmento de SUVs médios com o Compass e tem ótimas posições no segmento de compacto com os Renegade. O Avenger entraria numa categoria de veículos ainda menores, e a condição para isso seria uma produção local. Entretanto, a desvantagem é que, para viabilizar esse projeto no Brasil, provavelmente haverá perdas em relação ao veículo comercializado na Europa, algo bastante comum no nosso país e nas piadas que eles contam para a gente quando o assunto é um veículo novo, europeu ou até mesmo americano. Uma vergonha muito clara e até uma falta de respeito com o público brasileiro. Mas isso também já fez algumas empresas saírem do nosso país. Empresas essas que estavam quase à beira da falência, mas começaram a lucrar muito depois de deixar o nosso país. Quer descobrir como isso aconteceu para uma delas? Então descubra como a Ford saiu do Brasil em péssimas condições e, anos depois, está com um lucro bilionário, como está passando na sua tela nesse momento, que, inclusive, eu fiz um vídeo completo sobre isso aqui no canal. Então, se você ficou curioso, já continua comigo aqui no Fórmula Turbo e clica no vídeo que está passando na sua tela agora para assistir a volta por cima da Ford. Aproveite para deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal já ativando as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.